Galera, carro pesado, não dá pra vir aqui não, viu? Não sei se vai conseguir, porque a van é bem mais pesada, né? Gente, tentou aqui, tá sem força, lascou. Tchau! A gente se vê lá em cima! Devidamente desinstalados aqui na prainha, em Rio Porto Tranquilo. O Mau vai lá pegar água e aqui nós vamos ficar. Tem até um brasileiro aqui, ó, do nosso lado. Os três brasileiros agora. É bem gostoso. Aqui a gente pediu pra um policial ali, perguntou se podia estacionar e passar a noite. Ele disse que sim. Explicamos que a barraca é no teto, porque eu acho que aqui não pode barraca no chão. Então, ó, vamos passar a noite aqui. Qualquer coisa avisaremos vocês se tiver qualquer mudança de planos. E vamos pegar água no lago para tomar banho. Pronto, depois no perrengue vem a recompensa aí, né? Estamos aqui na prainha de Porto Rio Tranquilo. Vamos pegar água lá, que é um lago isso daí. Vamos pegar água no balde e tomar banho aqui, tá? A gente vai abrir, provavelmente, a barraca do Gugu e abrir aqui. Então, aqui será o nosso wild de hoje. Aqui, ó. Ó o vizinho brazuca. E aqui, vamos passar a noite e tomar banho com água glaciar. Bom dia, galera. Mais um wild aqui, acordando com essa vista incrível. Moralinha, ó. Tem esse cafezinho pra nós. E aí, ó. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parada estratégica aqui, fazer um rango, beira do rio. Ali tem uma cascata, depois eu filmo pra vocês. É que é bom pegar água, lavar a louça de boa. Belezinha, bora cozinhar. Ah, pode passar. Aí galera, quem acha que a carreteira astral é só perrengue, só estrada ruim? Tá, é. 90% perrengue, 10% bom. Até agora, né? 5% Vamos ver, vai que é tudo assim daqui pra frente. Aqui não. Ó, tem uns 500km ainda de carriqueira. Ah, não é. Isso aqui é só um trechinho que eu sei, né? Tá bom. Tchau. 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 Acampamento de hoje Montadinho E optamos por camping Porque além de ter uma suspeita de terremoto A gente está um pouquinho longe dele Está a 60 quilômetros Mas também precisa carregar a bateria da casa Precisa lavar roupa Precisa tomar um banho de acordo com lavar o cabelo No mês passado a gente não conseguiu dormir bem Já são quase Quatro, cinco horas da tarde A gente não sabe onde vai parar E aí a gente conseguiu na verdade esse apoio aqui também E precisa de um wi-fi Para conseguir trabalhar Colocar tudo em dia Estão uns dois dias aí Tudo atrasado Então Tudo isso Então esse camping aqui não vai ficar Eu vou mostrar para vocês um pouquinho É um apoio aqui do nosso projeto também Pessoal Campi Amonites Aqui em Coiaque Coiaíque Coiaque No Chile Então está uma vista linda Depois a gente mostra para vocês Agora bora lavar roupa Porque é um dos propósitos aqui Que a gente precisa de camping também Bom galera Então vamos mostrar um pouco para vocês Do camping Amonites Aqui no Chile Na região da carreteira austral Coi-i-i-i Coiaíque Coiaíque Pronto Fim do perrengue resolvido Não entre aqui Ai gente tem que escrever ali Bahia Mansa não entre Só 4x4 Por favor Tá Primeira placa aqui Você ignora Passa reto Vai fazer o passeio lá de Rio Tranquilo Tá Que é mais tranquilo Beleza Agora vamos lá apagar o guincho Tchau Tchau